O que é o Mário Miller? Eu não conhecia esse bar aqui, parabéns Aí eu conheci o gerente do ano, bacana, hein? Parabéns Vamos fechar com essa aqui? Música Estátuas e cofres e paredes Pintadas, ninguém sabe o que ia acontecer E ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Nome de santo Quero o nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Separar Ah, pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que me tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro com a minha mãe Eu moro na rua Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais Você é isso Você é isso É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz Que seus pais não entendem Mas você não entende Seus pais E se ocultam Seus pais Por tudo Isso é um absurdo Surdo meu filho São crianças como nós O que você vai ser Quando você crescer Quando eu crescer Quando eu crescer Quero ser apresentador de televisão Cantar rock E estar aqui fazendo isso aqui com vocês Muito obrigado, hein? Muito obrigado, muito obrigado Valeu O que você vai ser O que você vai ser Stand by me So darling, darling Stand by me Stand by me Come on! Stand by me Stand by me Sou uma gota d'aqua Sou um grão de areia Você me diz que seus pais Não entendem Mas você não entende Seus pais Mas seus pais Tudo Isso é absurdo São crianças Como você O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser Quando você crescer Quando você crescer Quando você crescer Quando você crescer Obrigado, valeu.